Você pensa que o carnaval já acabou? Já acabou, eu sei, mas na CMB Informática Computadores, aqui ainda não acabou. Sabe por quê? A mesma promoção que eles fizeram no carnaval vai continuar agora? Vai continuar. É o mesmo preço? O mesmo preço. Então vamos comprar agora. Tem vários modelos pra você arrasar com o precinho de carnaval. Sabe por quê? Porque no carnaval eles arrebentaram de vender, vão continuar vendendo agora, né? Então vamos lá. Bom, primeiro o computador. Esse daqui é um Pentium 100. Com 8 MB de memória, HD de 1.2, grave de 1.44, monitor Super VGA, cola e 14 polegadas. Então tá certo. Teclado, mouse e o preço financiado já pra você. Uma mais 18 de R$ 99, tá vendo? Pacote de carnaval. Agora tem um outro modelo, a mesma configuração? É a mesma configuração e com kit multimídia 8 velocidades. Ah, esse já vem o kit, né? Já vem o kit. Financiado, uma mais 18 de R$ 125, agora tem um pacote aqui, pra você que não tem nada, já leva tudo, né? Já leva tudo de uma vez. Então tá, me explica o que vem no pacote. É um Pentium 133 com 16 MB, HD de 1.2, drive de 1.44, monitor Super VGA, cola de 14 polegadas, Kit multimídia de 8 velocidades, criativo, placa de fax molda em 14.400, teclado, mouse e a impressora HP 680. Você leva de brinde, estabilizador, jogo de capa, pés de mãos e Max Card, joystick. Bom, se você não tinha nada, agora você vai ter tudo, né? Esse preço é um absurdo. Uma mais 18 de R$ 195 e pronto. Ó, garantia, R$ 197, uma mais 18 de R$ 197, tem garantia de quanto tempo? De dois anos. De dois anos. Max Card na compra de qualquer equipamento? Qualquer equipamento. Então fica tranquilo, porque você está na CMB Computadores, compre sim de carnaval e você compra já, ó. Promoção até sexta, de segunda a sexta, das 9 às 19, sábado das 9 até às 15, domingo não abre. Fica na rua Professor Souza Barros, 447, telefone 275-8634 e 276-5099. Você pula o carnaval? Pulei. Eu estou no ritmo de carnaval. É, tá certo.